E aí pessoal, beleza? Turma de volta com o próximo vídeo, Playstation! Nova promoção da Warner Play, corre pessoal, corre! Promoção Fatality de prêmios, hein? Um desses prêmios você pode ganhar uma TV de 55 polegadas, 4K, que LED! Ó, bacana pra sua jogatina, beleza? Bora lá? Oi, é sexta-feira! Bota pra atorar! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, estamos no site aqui da Warner Play, beleza? Já se inscreveu no canal Warner Play? Eu sou novo ainda, vou aprender. Então a hora é agora. Para participar do sorteio, você precisa estar inscrito no canal Warner Play no YouTube e inscreva-se agora. Bora! Antes de completar o seu cadastro aqui no site. É claro! Já estamos no canal da Warner Play no YouTube. Descadastrar. Vamos ativar o sininho, né? Vamos ajudar os caras, né? Tá ajudando nós. Já feito, vamos completar o cadastro, beleza? O formulário? Porra! Tudo isso! É isso aí, pessoal. Feito o cadastro, vamos ver o que a gente pode estar ganhando aqui. Uma TV TCL QLED 4K em BLEA 55 polegadas. Coleção de Action Figuring. Quê? Mortal Kombat. Essa aqui já passou, né? Infelizmente. Ainda você pode estar ganhando o boost da Sub-Zero, kit de acessórios para o PS5 e 20 jogos digitais Mortal Kombat. Olha! 20 jogos! Ai, delícia! Bacana, hein? Corre lá, pessoal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu não quero! Tanto do site da Warner Play e do YouTube, beleza? Se você gostou da dica aí, dá joinha, compartilha e se inscreve no canal. É nóis, né? PlayStation! PlayStation!